Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos de Quimbanda, são muito caros? Vai depender muito. Dentro do nosso chão de Quimbanda, de antemão eu digo para vocês que um dos trabalhos que seria bem caros seria trabalhos de amarração, trabalhos de amarração com dominação. Esses trabalhos realmente são muito caros. As entidades chegam a tratar esses trabalhos como luxo. E se realmente a pessoa quer, a pessoa vai ter que correr atrás para poder estar fazendo. E o tempo de trabalho, será que demora? Será que acontece tão rápido como muitas pessoas dizem aí em 24 horas? Bom, eu digo para vocês que até nisso vai depender muito de pessoa para pessoa. Vai depender de caso para caso. Por isso que dentro de um terreiro de Quimbanda, a pessoa primeiro precisa passar pela consulta para depois dar andamento nos trabalhos. Até mesmo porque a pessoa chega com uma mente achando que somente um adoçamento vai resolver o problema dela. E aí ela chega ali na consulta e a entidade fala que vai precisar de uma amarração. E tem outras que não vai precisar somente de uma amarração. Precisa de uma amarração com dominação. E tem outros casos que somente um adoçamento vai resolver. Mas acredito que um dos trabalhos mais caros dentro do chão de Quimbanda seria essa questão de punho amoroso. Seria a amarração. E o tempo de trabalho é isso. Vai depender muito. Eu vejo aí que tem pessoas que mentem por causa do dinheiro, para enganar as pessoas. Dizem que vai trazer o seu amor em 24 horas. E na verdade a pessoa vai ficar esperando ali sentada. E nada. Mas aqui a gente tratamos... Eu sei que todos nós precisamos do dinheiro. Independente de ser Quimbanda. Independente do seu cunho religioso. Todos nós precisamos do dinheiro. Se uma pessoa nos procurar querendo um tipo de trabalho. Até mesmo quando é um trabalho relacionado à cura. Nós vamos precisar ir até uma casa de artigos religiosos. Comprar alguns materiais. Para dar andamento nos trabalhos. E eu não vou chegar lá na casa de artigos religiosos. E vou pegar os materiais que eu preciso. E bater nas costas do dono da loja. Axé. Não. Ele vai falar cadê o meu. É assim que funciona. Então as pessoas tem que ter essa noção. É lógico que os trabalhos não são um absurdo. Não são... Sabe? É... Enfiar a faca ali. E... E eu vou além ainda. Além de enfiar a faca não ter resultado algum. Dentro de um terreno de Quimbanda não é assim. Dentro de um terreno de Quimbanda você vai passar ali pela consulta. Né? E também não significa que a gente só pense no dinheiro. E que a gente não faça... É... Que a gente não ajude as pessoas. Né? A gente ajuda sim. É... Principalmente quando é algum trabalho de... De cura. A gente não cobra consulta. A gente... Não vai cobrar o valor do trabalho a ser feito. E muitas das vezes se a gente tiver os materiais dentro do nosso chão de Quimbanda. A gente não vai nem cobrar os materiais. Mas caso a gente não tenha. Vai ser preciso. Então vai depender muito. É... Principalmente quando é crianças. Né? Quando é idosos. É isso. Mas... Agora os trabalhos que não tem como. Que não tem como que realmente... Quando a pessoa procura. Né? E passa pela consulta. E é dado ali os valores. É trabalhos de cura amoroso. Trabalhos de proteção. Né? Infelizmente. Trabalhos de... Trabalhos de... 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 De cunho financeiro. Né? Mas mesmo assim. O trabalho mais caro dentro de um chão de Quimbanda. Eu acredito que não seja só dentro do nosso chão. Mas... Na maioria das Quimbandas são trabalhos de amarração. De dominação. E por aí vai. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo. Exo é Mojubá.